Olá gente, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui de novo pra falar os tops, as listas de final de ano Apesar que estamos no início de 2022 Mas depois de ver alguns vídeos na internet Eu resolvi aqui fazer o meu top 10 de melhores séries que eu vi em 2021 Claro que tem algumas que vocês normalmente vão discordar Mas que foram séries que me emocionaram bastante Tanto que foram séries que eu consegui assistir ou em um dia ou em dois dias Eu não sou tão entusiasmado assim com seriados de TV Mas é claro, se você assiste muitas séries Deixa aí o teu top 5, top 10, top 15, top 20, né? Deixa aí nos comentários Te convido também se você é novo aqui Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe Esse vídeo com aquele seu amigo ou sua amiga que gosta de cultura pop Séries, filmes, lançamentos desse mundo maravilhoso do cinema Então, logo depois da vinheta A gente conversa sobre as minhas 10 melhores séries que eu gostei em 2021 É, algumas regrinhas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês É que aqui não estão somente séries Eu misturei um pouco de séries com minisséries E tanto que algumas dessas minisséries eram minisséries Mas se tornaram séries E a gente conversa mais ou menos assim E uma regrinha simples aqui É que esse é o meu gosto pessoal Essas são séries que eu realmente gostei E assisti E claro, vai ter muitas outras faltando E aí, essa é a sua função aí De comentar outras séries que eu esqueci Outras séries que vocês gostaram também Então, vamos debater aí sobre isso Beleza? Então, assim A primeira série que eu gostei bastante Foi a norte-americana Uma série norte-americana É chamada Sweet Tooth É uma série de televisão norte-americana Criada de inimigo E baseada na série de quadrinhos Homônima de Jeff Lemich Essa aqui é uma série de drama Fantasia e ficção científica Por que não, né? Aqui a gente vai acompanhar Em um mundo pós-apocalíptico Adorável menino cervo Que é chamado de Gus Ele vai em busca de um novo recomeço E pra encontrar a sua mãe Ao mesmo ponto que Muitas outras coisas começam a acontecer E ele vive ali na companhia De um protetor rabugento Que o seu nome é Japper Ou Tommy Japper Que é interpretado Ponsu Anose, né? Eu gostei muito dessa série Essa série Embora tenha ali um vilão bem caricato Eu gostei muito de como A série me prendeu do início ao fim Gostei de várias outras coisas Os elementos visuais, sabe? A fotografia A passagem A direção É muito interessante Gostei de como cada elemento Também dos outros personagens Me cativaram bastante Gostei de algumas outras ceninhas ali E até o final Foi bem legal E já que foi confirmada A segunda temporada A gente é muito eufórico Então pra mim Essa série foi incrível Foi uma das séries Que eu mais gostei em 2021 E inclusive assisti No dia que lançou Se você quiser saber mais Eu fiz a crítica aqui Eu vou deixar nos cards E no link na descrição E uma segunda série Que eu gostei Essa aqui já é uma série de heróis E é uma série animada Invencible ou Invencible Que é uma série norte-americana Animada de super-heróis Assim do público mais adulto Que foi baseada na série de quadrinhos De mesmo nome Do personagem Mark Grayson Que foi criada Pelo Robert Kikeman Que é o mesmo criador Da série The Walking Dead Pra começar Pra quem me conhece um pouco Sabe que eu escrevi Sobre essa série Lá no início de 2021 No meu blog E eu gostei muito De cada coisa Sabe Ela tem um visual Muito interessante Porque lembra muito Aqueles desenhos Em 2D Como X-Men Como outras séries Que a gente gosta Séries animadas Que a gente gosta Essa é uma série Que subverte muito O que a gente conhece No quesito do herói Sabe aquele herói bondoso Isso não tem Porque é como se os heróis Fossem totalmente babacas Isso que já foi Colocado já na série The Boys Mas eu acho que aqui É algo muito mais intenso E pra mim É uma das séries Mais insanas E violentas Que eu assisti Em toda a minha vida Eu gostei bastante Meu personagem favorito É o personagem Do J.K. Simmons J.K. Simmons Luba esse personagem E aquela cena Da luta Do pai contra o filho Pra mim Foi até melhor Do que a luta Do Yusuke Com o Raisin De Yu Yu Hakujo Pra quem me conhece Sabe que eu gosto Muito Dessas coisas As animações Trabalham muito Com essas Com essas linhagens Familiares Eu gosto bastante E pra mim Invencible Foi prova Do que Como você Trabalhar com Esse tipo de coisa Pra mim Foi uma baita série Gostei bastante E pra mim Eu gostei muito Eu gostei muito De Invencible Já foi confirmada Acho que As duas próximas Temporadas E isso É muito legal A gente Fica muito Na expectativa Vamos ver O que vai rolar E a próxima E a próxima série Que eu chamo Aqui Com vocês É uma série Que eu escrevi No instagram Na verdade Eu escrevi No meu blog E eu fiz Um vídeo Que é um dos vídeos Mais acessados Aqui no canal Que eu não podia Deixar de lado Essa série Essa minissérie Que eu adorei Cada minuto Cada episódio Era uma coisa nova Que é Al Arab School for Girls Algo relacionado Como a escola De garotas De Al Arab Que é uma série De televisão Na verdade Ela é uma minissérie De televisão Jordaniana De 2021 Que é uma série Que aborda Sobre bullying Mas sobre As consequências Do bullying Não somente De quem É De quem é Agredida Mas de quem É a agressora É uma série Que tem Muitos elementos Muito interessantes Né A princípio É É uma série Que teve Algumas polêmicas Ali Muita gente gostou Muita gente não gostou Mas cara Pra mim Foi uma grata surpresa Assistir essa série Né Foi uma série Que Rendeu muito papo Né No vídeo E se você quiser Saber mais Sobre essa série Eu fiz a crítica Mas basicamente É uma série Que é Uma produção Da Netflix Com uma produtora Da Jordânia Que a gente Acompanha Menina Que ela É vítima De bullying Né E ela Busca vingança E basicamente É tudo isso As minissérias Que eu mais gostei Eu queria tanto Que ela Se tornasse uma série Pra ter uma segunda temporada Mas Infelizmente Acredito Que isso não vai acontecer Então Pra mim A Warabi School for Girls Foi Uma baita série Uma série Da Marvel Né Eu até Fiquei com a dúvida Porque Eu achava Que era de 2020 Mas que na verdade É porque a pandemia Me deixou Meio Meio Estranho Assim Mas enfim WandaVision Pra mim Foi uma grata Surpresa Né Eu que não Sou tão Entusiasmado Assim com as Produções Da Marvel Essa é uma minissérie Que se tornou Uma série De um Criada Por Jack Scruffle Que é uma das roteirias Do filme Também Da Marvel Que é A Viúva Negra Né Aqui a gente Vai acompanhar A visão E a banda Que eles Se mudam Para um Local Ali E tem Formado De sitcom E aí A gente Vai entender E essa é uma série Muito interessante É uma série Que fala Muito sobre É uma história De amor Mas Também temos Luto E consequências Dos atos Dos personagens Né Essa aqui Abril Né Vamos colocar Aqui o multiverso Né Essa aqui Temos ali A Mônica E outros personagens Carismáticos Lá do Universo Cinematográfico Da Marvel É uma série Que trouxe Muitas coisas Interessantes Teve até A piada Ali Com Pietro Que na verdade Não é Pietro Sabe Então É uma coisa Muito interessante E outra coisa Interessante Foram as nossas Teorias Na época Que a série Bombou Era A gente Queria muito Saber Se Mefício Iria Aparecer O que Não Aconteceu Mas Foi muito Legal Assistir Essa série É uma das Sérias Que eu mais Gostei E Para você Que gosta De Marvel Essa É um Prato Cheio É uma série Com prato Cheio De referências A easter eggs A coisas Boas A personagem Manda A feiticeira Escarlate Está muito legal Eu gosto Muito Daquele episódio Do helloween Quando ela Ela se veste Da feiticeira Escarlate Eu gostei Muito Sabe Então Temos Uma playlist Completa De todos Os episódios Aqui Então Conferida Lá Porque Está Muito Legal E a Próxima Série Que A série Que eu gostei Foi uma Série Bem Polêmica É isso Eu gostei Bastante De Sexify Que é Uma série Polonesa De comédia De sexo Estrelada Por Sandra Trismalza Alexandra Scarbara E Maria So Soboquinska Alguma coisa Assim Aqui A gente Acompanha Três Alunas Que elas Sonham Em ganhar Um concurso De melhor Startup Essa série Ela O tema Central Dela É sobre O orgasmo Feminino Mas também É uma série Que trabalha Muito Sobre Aquele Tabu Sabe Eles Não tem Vergonha De Parar Esses temas Sabe Eu acho Isso Muito Interessante Porque Hoje em dia Filmes e séries Que tentam Trabalhar Com Esse tipo De coisa Erram Miseravelmente Não são Todos Que conseguem Tratar Esses temas Das Demais Formas Ainda não foi Confirmado Uma segunda Temporada E eu acredito Que nem Nem Vá Confirmar Do jeito Que a Netflix É Mas foi uma série Que eu gostei É uma série De amadurecimento É uma série Que fala Também Sobre Sexualidade É uma série Que fala Sobre Também O girl power O poder feminino Na sociedade Onde Temos Homens Labacas Homens Machistas Tem Uma coisa Voltada Ali Sobre Religião E como A religião Ela 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 não Aceita Esse tipo De coisa Por dizer Que é pecado Ou não Tem inclusive Até um Diálogo Entre Duas Das Protagonistas Que falam A respeito Disso Uma série Muito interessante Porque eu me lembrei Na época Que eu estudava E que eu fiz Um projeto Numa Startup E nossa Foi muito interessante Acompanhar Essa série Então pra mim Sexify É uma das melhores Séries Que eu assisti Esse ano Em sexto lugar Eu escolhi Também Aqui a série Chuck É uma série Baseada No brinquedo assassino Na franquia Do brinquedo assassino Essa série Que é Produzida Escrita E dirigida Por Don Mancini E também Produzida Por David Kirchner Acredito Que eles Não só Trabalharam No remake De 2019 Mas pra mim Foi uma das séries Mais legais Que eu assisti Insanas Porque temos Aqui o Jake Que ele é um personagem Que compra O boneco Do Good Guy E o Chuck Ele basicamente Vira amigo dele Ele vai ajudar O Jake Porque ele É gay E ele tá Sofrendo bullying Na escola E cara Isso casou muito Sabe O fato De ser Uma série Teen Com personagens Muito Carismáticos Até E tem Algumas Coisinhas ali De referência Easter egg Muitas coisas Interessantes Eu gostei Bastante Dessa série Sabe É uma série Que Trouxe Muitas coisas Interessantes E não somente Pela Insanidade Mas também Pelo fato Que é uma série Que Pra quem é fã Vai gostar E pra quem não é fã Nunca conheceu Também vai gostar Porque é uma série Que ela também Institula momentos De suspense E também As mortes São incríveis Inclusive Vou deixar também Uma recomendação Aqui Que eu participei De um bate-papo No canal Refúgio Sobrenatural Que a gente bateu Mais abertamente Sobre Essa série E Vou deixar aqui No link Na descrição Pra vocês Assistirem Tem dois vídeos Um aqui No meu canal E um no canal Do Refúgio Sobrenatural São dois vídeos Duas partes Assim pra vocês Assistirem Então pra mim Chucky Está aqui Como uma das melhores Séries do ano Outra série Que eu gostei Bastante Que iniciou Ali no início De 2021 E terminou Ali em junho Se eu não me engano Foi Lupin Que é uma série De mistério E thriller De televisão Criada por Jorge K E François Usain Essa é uma série Que a gente Acompanha O Assane Diop Que ele é um homem Que se inspira Nas aventuras Do mestre Ladrão De casaca Que é o Assane Lupin É uma série Que eu gostei Do início ao fim É uma série Que se titula Em sub-temas Muito centrados Ali na injustiça No ódio Também De alguns personagens E também Os sub-tramas Envolvem muito As discussões sociais A respeito do racismo E é uma série Que eu gostei Do início ao fim Eu gosto mais Da segunda temporada Porque acho que tem Alguns elementos Que eu mais gosto Lá Mas é uma série Muito incrível Sabe Se você nunca assistiu Lupin Assista Pra mim É uma baita Série É uma série Até muito divertida Apesar de certos Sub-temas Dentro da série A responsabilidade Que a série Se mostrou Foi muito interessante Sabe A pauta Ela é fortemente Ligada As injustiças Que os negros E as pessoas Mesmas Elas sofrem Comparado As pessoas Mais poderosas Como os presidentes Jornalistas Jornalistas Nem tanto Mas tem coisas Muito interessantes Nessa série Sabe Então pra mim Lupin Foi uma das grandes Sérias Que eu assisti Em 2021 E uma outra série Que eu gostei Muito Que é uma série Que é lá Do início Do ano E eu até Achei que era De 2020 É É a cidade invisível Que é uma série Brasileira Que eu gostei Bastante É uma série Que é criada Pelo Carlos Sadan E uma produção Da Netflix É uma série Que apresenta Os contos Folclóricos Do nosso Brasil Essa aqui É uma série Estrelada Pelo ator Marco Pigossi Que ele É um policial Ele interpreta O papel do Eric Que ele é um policial Ambiental Que descobre Um oculto Mundo De entidades Mitológicas Do nosso Folclore Brasileiro Enquanto Eu busco A resposta Sobre a morte Da sua esposa E os mistérios De um boto Cor-de-rosa Que foi morto Em uma praia Do Rio de Janeiro É uma série Nossa É uma série Muito incrível Sabe É uma série Que trouxe Muitos Muitos personagens Sabe Teve Personagens Como O Saci Teve O Curupira Teve Teve Nossa Teve Muitos personagens Muito legais Gostei Gostei Da atuação Do Fabio Lago Que faz O Curupira Gostei Também Do personagem Do Saci Que é interpretado Pelo Wesley Guilherme Para mim Foi uma série Muito incrível Sabe Que também Foi confirmada A segunda temporada Vamos ver O que vai acontecer Eu gostei bastante Do final Embora Eu ache Ele um pouco Apressado Mas Essa série Para mim Foi incrível Outra série Que eu gostei Bastante É uma sitcom De comédia Obviamente Pretty Smart Que é Uma série De comédia Norte-americana De 2021 Criada por Jack Doggett E Doggett Que estreou No dia 8 de outubro De 2021 Essa série Tem como Elenco Bem legal A gente tem A Emily Osment A gente tem O Greg Sokin Olivia Milken Cintia Carmona E Michael Ruth Rosen Aqui a gente Vai acompanhar A história Da Chelsea Que ela É uma estudiosa Com mais Que descobre Que tem muito A aprender Sobre a felicidade O amor As obrigações Que tem Com a sua irmã Animada E outras Dentro ali Da casa Que ela Se muda Essa é uma Das séries Que eu mais gostei Porque Ela é uma série Muito leve Ela também Tem subtramas Muito interessantes Ela tem Um ritmo Até centrado E também São episódios Muito Muito Curtos Sabe São 30 Ou 20 minutos De episódios Muita gente Não gostou Dessa série Mas eu acho Que Sitcom É algo Tão interessante Sabe É algo Tão leve Tão Tão bobo Até E essa série É muito boba Ela tem umas piadas Muito sem sentido Mas que eu gostei Do início Ao fim Com uma série Que eu indiquei Para minha amiga A pop cultura Que fez a crítica Eu vou deixar Também Como recomendação Aqui nos cards E foi uma série Que eu Simplesmente Amei Em décimo lugar E último lugar Que a gente Escolheu Uma série Uma minissérie Da Marvel Uma das últimas Minisséries Da Marvel Que é Gavião Arqueiro Ou Hawkeye Que é uma série Que é uma minissérie Estadonense De 2021 Criada por Jonathan Igla Baseada No personagem Cliff Wharton Ou Gavião Arqueiro E Kate Bispo Da Marvel Comem Aqui a gente Vai acompanhar O Clint E a Kate Que atiram Flechas E tentam Evitar Tudo Para não Se transformarem Em alvos Basicamente é isso Eu gostei muito Dessa série Para mim Foi Depois de WandaVision Para mim Foi a melhor Minissérie Que eu assisti Da Marvel Porque é uma série Leve Uma série De sessão da tarde Sabe Uma série Que você Assiste Todos os episódios Uma série Que está disponível No Disney Plus Inclusive Gostei Muito Porque Eu já Sou uma pessoa Que não Eu não gosto O personagem Do Clint Barton Então Eu gostei De cada momento E também Tem ali Outras coisas Que eu acreditava Que aconteceu E aconteceu Sabe É uma série Que eu gostei Do início Ao fim Tem sim Lá Os problemas Mas é uma série Que eu assistiria Inúmeras vezes É uma grada Surpresa Eu não estava Tão ansioso Assim Quando Fui Anunciado Mas Que cada Episódio Para mim Foram Essenciais Sabe Foram Foram Muito Bons E É isso Então Essas Aqui São As Minhas 10 Melhores Séries De 2021 É Claro Que Nem Todas São Séries Eu escolhi Algumas Minisséries Então Se você É novo Aqui Se inscreva No canal Ative O sininho Compartilhe Com seus Amigos E Comente Aqui Quais Foram As Melhores Séries Que você Assistiu Em 2021 Né Então Se você Gostou Já Deixe Se Like Se Inscreva Me siga Lá Nas Minhas Redes Sociais Lá Eu falo Sobre Tudo Sobre Filmes Séries Desenhos Livros Músicas Muitas Coisas Interessantes Lembrando Que em 2022 Também Eu vou Lançar A Parte 2 Do Meu Conto Maldição Do Fantasma Parte 2 Então Se você Leu A Parte 1 Eu tenho Certeza Que Você Vai Se Aventurar Bastante Nessa História Que Vai Lançar Lá No Mês J Críticas Valeu E Até A Próxima